Olá, eu sou Adriana Dutra e estou aqui no canal Espiritualidade, a convite do nosso irmão Sérgio Rossini nessa primeira semana, primeiro festival de mantras que ele está divulgando, que está proporcionalizando para a gente para falar um pouquinho também de mantras, a importância dos mantras para mim então, man, mente, tra, proteção, então significa proteger a mente então o mantra, para mim, além dessa proteção da mente, além dessa paz que ele me proporciona eu acredito muito no poder curativo, existe mantra para tudo hoje em dia se você pegar o Google e procurar mantra para acalmar a minha mente, tem mantra para reverter a energia negativa e positiva, tem tem mantra para tudo, né? então, assim, eu hoje trouxe um mantra que eu vou cantar depois para falar de amor, né? nesse mundo aí que a gente está vivendo, nessa confusão danada por que não falar um pouquinho de amor, né? que é muito importante ter amor, amor ao próximo e existe tantos mantras para falar de amor, tantos mantras para atrair amor tantos mantras para a gente, para nos ajudar nas nossas relações, nos nossos relacionamentos tanto amorosos, pessoais e tal, é muito importante e eu trouxe o mantra Madana Mohana, Morari muita gente não sabe o significado esse mantra, ele já foi tema de uma novela e muita gente não sabe o significado então, é o mantra de amor a Krishna é o mantra do amor é o mantra para atrair o grande amor é um mantra muito poderoso para quem quer amar para quem quer buscar um novo amor para quem quer melhorar os relacionamentos então, eu trouxe esse mantra para vocês hoje e eu vou cantar um pouquinho, tá bom? espero que vocês gostem, tá? madana Mohana, Morari 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 Madana Mohana Murari Madana Mohana Murari Haribo, Haribo, Haribo Haribo, Haribo, Haribo Madana Mohana Murari Madana Mohana Murari Haribo, Haribo, Haribo Haribo, Haribo, Haribo Madana Mohana Murari Madana Mohana Murari Madana Mohana Murari Haribo, Haribo, Haribo Haribo, Haribo, Haribo 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 grande amor a alma gêmea pode entoar esse mantra por 21 dias quanto mais entoar mais força tem boa sorte sim tchau 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 tchau